Você está assistindo a um corte do podcast de Mingau. Para acompanhar o episódio completo, basta acessar o primeiro link da descrição ou do comentário fixado. É possível que saurópodes andassem em grupos? Ou será que eles eram gigantes solitários? Tadinha dos saurópodes. Assim, não existe evidência de grandes grupos. Se eu não me engano, é estimado grupos de até 5 a 10 indivíduos. Não existem evidências de grandes hordas de saurópodes. Como temos, por exemplo, hoje em dia, de outros vertebrados. Tipo, agnus, zebras com centenas de indivíduos em um grupo. Não existe evidência disso. Mais pela questão de evidência equinológica mesmo do que de preservação. Porque às vezes você tem preservação de dezenas de indivíduos em um sítio, em um afloramento. Mas isso não necessariamente indica que eles estavam vivendo juntos. Pode ser um caso de preservação ali de décadas que foram vários cadáveres morrendo ao longo dos anos ali. Ficaram preservados juntos. É, às vezes quando tem evidência de vários espécimes junto, de dinossauros terópodes, as pessoas pensam que isso pode ser uma evidência de que foi uma evidência de caçar em bando. Mas vários animais que morreram juntos e ficaram preservados são apenas uma evidência de que vários dinossauros morreram juntos e ficaram preservados. Mas vai que numa dessas, pode ser ainda possível que andassem em bando, mas às vezes os dados que a gente tem nem sempre são suficientes para sustentar isso. Mas é possível. É possível que a gente vive, assim, geralmente quanto menor o animal, maiores são os bandos. Então, talvez os soropodomorfos mais basais, assim, tivessem grandes grupos, né? Na verdade, a evidência mais antiga que eu me lembro de comportamento gregário, né? Que seria esse comportamento de, pelo menos, se juntar para alguma função, ou seja, para migrar, para poder se alimentar, se reproduzir, é justamente de um soropodomorfo brasileiro, né? Que é o macrocólo. Foram três, se eu não me engano, indivíduos achados juntos no mesmo bloco. Então, é bem bacana esse tipo de evidência. Agora, o resto, assim, de sauropoda em diante, eu não me lembro de grandes associações, assim. Eu lembro que tem do Camarasaurus, mas lá na Morrison, né? Onde tem centenas de indivíduos juntos. Mas é muito provavelmente que tenha sido uma acumulação, tanto ao longo dos anos, né? Ao longo de décadas e décadas, de vários indivíduos morrendo ali, como pode ter sido também uma acumulação de um desastre, né? Uma grande tempestade, uma grande armadilha pode ter prendido esses animais ali, com ter rompido uma barreira de um rio, de algo assim. E, infelizmente, vários foram presos, né? Morreram afogados. Que a gente tem também isso hoje em dia em várias situações, né? Fora as que são causadas pelo homem, existem os casos naturais. Numa dessa, né? O rio levou os corpos e ficou tudo junto ali, né? Sim, pode ser. Mas provavelmente muitos dinossauros herbívoros e até carnívoros provavelmente andaram em bandos, né? Sim, sim, é que os documentários geralmente gostam de romantizar e botar grandes grupos, né? Eu lembro de um documentário antigo da BBC, do Caminhando com Dinossauros, né? Walking with Dinosaurs, que tem um grupo, acho que, sei lá, de uns 15 diplodóculos juntos, assim. Para o documentário fica muito bonito, mas não há evidências de grupos tão grandes, assim. Seriam grupos provavelmente menores, né? Não tem evidência equinológica para isso. Se aparecer, ótimo. Mas aí também, novamente, igual nos bicos, né? Pode ser que só um grupo ou, né, um tipo de saurópode que andasse em grandes grupos. Não significa que todos são. E provavelmente quanto maior os animais, né? O caso, por exemplo, dos dinossauros, talvez fossem apenas duplas ou pequenas comunidades ali, três, quatro dinossauros juntos, né? É muito difícil você ver grandes animais, assim, tirando elefantes, né? Mas elefante tem uma outra questão ali de inteligência social, laços familiares. Mas, em geral, né? A gente não vê muitos animais, assim, muito grandes juntos. Isso é interessante, porque eu sempre penso em saurópode como animais que viviam em bandos, assim, em grupos, assim. Queria saber por que eu penso isso. Eu sempre imaginei eles assim. É porque a gente tem a tendência a achar que animais herbívoros estão sempre em grandes grupos, né? Mas, se parar para pensar, né? Por exemplo, um grupo de... Vou pegar até um bicho que nem é tão grande assim, mas um grupo de apatossauros ou brontossauros com 20 e poucos metros, com 22, 23 metros. Imagina um grupo de 15 animais de 20 metros chegando numa floresta, sabe? E essa floresta tendo que suportar esse grande grupo de uma vez, né? Chegando, assim, ia ser um desastre. Né? Não... Eu não... Eu acho que não ia ter ecossistema que sustentasse um grupo, assim, tão grande, né? E, assim, um único grupo de uma população inteira. Imagina vários grupos de 15 a 20 apatossauros chegando de uma vez, sabe? Interessante isso que tu tá falando. Me fez pensar bastante nisso. Curioso. Mas, uma evidência interessante que a gente tem é de que, pelo menos, alguns tipos de saurópodes cuidavam dos filhotes, né? Não da ninhada dos ovos. Eu ia perguntar isso agora. Se tinha cuidado parental em saurópode. Aí, tu já pode falar, então. É, porque já que a gente tá falando de grupos, né? Grupos são uma coisa que dão trabalho. Todo mundo sabe disso. Não só na hora de fazer o trabalho da escola, da faculdade. Mas, é... Precisa ter uma comunicação, né? Quando... Se você é um animal que tá sempre ali vivendo em bandos, você precisa... Precisa não, mas quase sempre a evolução acaba moldando pra que você tenha, né? Um tipo de comunicação adequada pra você conseguir manobrar. Quase sempre tem que ter, pelo menos, um casal ou um grupo menor ainda, que seriam os alfas ali. Então, pra liderar, se for uma grande horda. Então, é complicado. E sabemos que os saurópodes, infelizmente, não eram o ápice da inteligência, né? Então, isso já é mais... A gente sabe que, pelo tamanho do crânio, a proporção do corpo, eles eram animais... Bom, enfim, normais, né? Assim, essa questão de inteligência também é muito... É muito... Uma coisa muito particular. Né? Os répteis, no geral, né? As aves também, no geral, não são consideradas muito inteligentes e dão banho aí em muitos humanos. Mas... É, se bem que tem uns dinossauros aí, que as aves são dinossauros, os dinossauros bem inteligentes aí. O corvo, né? Sim, sim. Você conhece? Sim, reflexo. Pistaciforme também, né? Então... Mas, se você for até ver, por exemplo, no caso dos pistaciformes, eles têm um hábito social. É verdade. Eles fazem pequenas comunidades ali, familiares, ainda que eles se desassociem, né? Tipo, você tem um casal ali para o resto da vida que cuidam dos filhados até determinada idade e depois eles se separam, né? Os filhotes vão embora e o casal... Agora eu não lembro se eles voltam a se juntar só na época de procuração ou se é para a vida... Assim, se eles ficam o tempo todo juntos, né? Enfim. Mas e o cuidado parental aí? Eles cuidavam dos ovos ou dos filhotes mesmo? Então, é... Os ovos em si tem uma discussão de que talvez realmente não houvesse cuidado parental dos ovos, né? Porque os ninhos quase sempre são encontrados em grandes minharais sem evidência de adultos, para os sauropodos derivados, né? Para os sauropodos morfos já têm evidências de um cuidado parental mais avançado, por mais irônico que isso pareça, né? Os animais mais primitivos terem o comportamento social mais avançado, digamos assim. Mas tem tanto os ninhos dos maçospondilos, que você tem juvenis e adultos preservados próximos uns dos outros, como recentemente temos também aqui um achado da Argentina, né? De um sauropodomorfo chamado mussauros, que viveu ali bem no comecinho do Jurássico. Que você tem adultos com juvenis, assim, que seriam as crianças, né? Que não estariam totalmente crescidos ali, mas seriam maiores do que os embriões que estavam ali nos ninhos. Então, você tinha toda uma comunidade estruturada ali, uma comunidade social bem estruturada, com, né, provavelmente cuidado ali, talvez até, dos filhotes mais velhos ajudando ali na criação dos mais novos, enfim. Nesse ponto, a gente tem melhores evidências dos sauropodomorfos mais basais. Mas, assim, já nos que a gente chama de sauropoda derivado, a gente não tem grandes evidências de cuidado parental. O que a gente tem são, muitas vezes, nidificações em massa, né, como acontece, por exemplo, com as tartarugas, né, que várias fêmeas nidificam de uma vez, deixam os filhotes ali. Tem um certo número grande de ovos, se eu não me engano, o ninho que tinha mais ovos, tinha cerca de 30 ovos, no caso dali da Argentina, né, de Alcamuevo. tem alguns outros ninhos ali espalhados pelo mundo, mas são poucos também, tem pouco registro. E quase sempre, assim, você não tem evidência, por exemplo, de uma vegetação por cima, ou você não tem uma evidência ali de algum adulto próximo ou de formas de diferentes idades, de diferentes estágios embrionários encontrados na mesma região. ou podiam estar realmente cuidando do tipo como alguns lagartos fazem, né, os varanídeos que não cuidam de ficar naquele zelo como as aves fazem, mas a fêmea está sempre próxima ali do ninho, né, não cobrindo com matéria vegetal e etc., mas está ali próximo. Se algum predador tentar atacar, ela vai com tudo. Aí, a partir do momento que os filhotes eclodem, ela abandona os filhotes, né, pode ser esse caso, mas o que a gente tem, infelizmente, então, assim, os bebês saurópodes aparentemente estavam à sua própria sorte, né, assim que nasciam. Mas a gente tem alguns casos de pegadas de juvenis de saurópodes cercadas por pegadas de adultos, né, então, talvez, quando eles atingissem um determinado tamanho, quando atingissem determinada idade, eles já estavam aptos a integrar o grupo, né, esse grupo pequeno, mas ainda assim, já estariam ali prontos para seguir as prováveis zonas de imigração, né, rotas de imigração. Então, a partir daí, teria um certo cuidado parental que, novamente, não é como nas aves, mas é como em qualquer outro grupo de grandes vertebrados, né, o filhote entra, né, quando ele é, quando ele chega, né, faz parte ali da horda ali, ele entra e fica ali agindo como um mini-adulto, praticamente, né, e os adultos até tentam manter o filhote ali protegido, né, tipo, tentam evitar que ele seja predado, mas caso haja um primeiro ataque, né, é tchau. Tchau. Tchau.